Salve, salve família, aqui quem fala é o Charlie Santos. Dessa vez, né, a dona Val, ela mandou um recado pesado pro Bruninho da Praia após ele gravar um clipe, né, rapazadinha, no túmulo do MC Kevin lá e tal. Hoje faz 11 meses que o Kevin faleceu, né, enfim. E ela se sentiu bastante desrespeitada com essa atitude do Bruninho da Praia, né, rapazadinha. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes, liga só. O YouTube não tá notificando os inscritos, então, mano, cancela teu sininho aí e ativa novamente pra fortalecer, certo? Que eu tô precisando do apoio de vocês agora. E pega a visão na mãe do Kevin falando aí pro Bruninho da Praia várias paradas, mas não entendeu legal, não. Eu acho engraçado, sabe o que que é? É que o cara que diz que é amiga do Kevin, que é o carro-chefe, que é o parça, né, Bruninho da Praia? Você que é o pica, sai da sua casa pra ir gravar clipe no túmulo do cara que tá morto. Queria ver se fosse com a sua família, queria ver se fosse com o seu irmão, queria ver se a sua mãe ia adorar, entendeu? Não tá legal, tá feio, vai fazer seu trampo, esquece o Kevin. Porque o desrespeito que você teve comigo, sempre, desde o começo, desde quando você olhou na minha cara e falou, você queria que eu fizesse o quê? Pegasse o Kevin pelo braço e tirasse ele de lá? Entendeu? Desde o começo, o desrespeito que você teve comigo, que nem homem você foi, igual você fala aí pra todo mundo que você é pica, entendeu? Então, eu quero que você venha resolver isso comigo. E na mão que você solta a clipe no túmulo do meu filho, eu bloto seu pau no cu do caralho. Vai buscar hype? Com o que que te dá hype? Você não é o carro-chefe? Você não é o pica? Você não falou que não precisa dele pra nada? Agora que o moleque morre, você vai lá no túmulo gravar a clipe? Seu cuzão. Bandido, me leva pras ideias, igual você fala, pra ver se você tem razão, seu trouxa. Seu Kevin, que você fala que é o seu irmãozão, nunca ia fazer isso com você, seu trouxa. Nunca. Nunca. Presta atenção no que você tá fazendo, seu ridículo. Trouxa. É, mano, é complicado, né, rapazinha? Pra quem não viu, eu vou colocar aqui o trecho onde o Bruninho apareceu ali no túmulo do Kevin. Complicado, né, família? Deixe as opiniões de vocês em relação a tudo isso aí nos comentários. E não esquece do lance ali das notificações, que o YouTube não tá notificando vocês. Então, mano, cancela ali a notificação e ativa novamente pra ficar presente de tudo, valeu? E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar pra todo mundo. Só tenho a agradecer a vocês, tropa. Esse ano, se Deus quiser, 1 milhão de inscritos e vamos pra cima.